Olá a todos, mais uma vez viemos lembrar vocês sobre os conteúdos que a Epic Games disponibiliza gratuitamente todos os meses. Você pode acessar os itens pelo próprio launch da Epic Games e salvar todos na sua biblioteca. Dessa vez ela está disponibilizando mais de 2 mil reais em assets e podemos utilizar como quiser nos projetos. Vamos dar uma olhada mais de perto nos itens desse mês de julho. Para começarmos temos um super pack de partículas feito completamente no Niagara. De gotas de chuvas a constelações. O Big Niagara Bundle inclui uma super variedade de 443 efeitos. O projeto consiste em 13 Outlastes Packs em um local só. Mundos extraordinários de ficção científica e fantasia estão a seu alcance, com efeitos de holograma, clima, letras, símbolos, efeitos abstratos, constelações e muito mais. Além dos efeitos você também tem dezenas de blueprints prontos para utilizar no seu projeto, seja ele um jogo ou uma cinemática. Esse é o tipo de pack que normalmente você adicionará nos seus projetos facilmente. Pois além da variedade de efeitos prontos, fica bem fácil de utilizar o Niagara com esses efeitos como template. Com o conteúdo presente no pack você poderá utilizar uma grande variedade de materiais e movimentos que são comuns em efeitos personalizados que normalmente buscamos. Seguindo de frente temos o Goblin Warrior Modular. Fazia tempo que a Epic não trazia um personagem de graça e dessa vez ela nos presenteou com esse pack modular para a criação de Goblins Guerreiros. Eles vêm equipados com 6 conjuntos de armaduras, 4 armas e 3 escudos. Com 16 animações à sua disposição. É um bom conteúdo para popular os inimigos do seu jogo se for o tema é claro. Entrando nos environments, a Epic trouxe mais uma vez boa parte do pack recheado de ambientes. Começando pelo The Bazaar. Um cenário que parece bastante um mapa de algum Assassin's Creed da vida. Tanto pela qualidade dos props como pelos detalhes nas animações que são propícios para jogos que exigem obstáculos de movimentação. Com um total de 300 assets de qualidade AAA à nossa disposição. Particularmente achei bem bonito navegando pelo projeto. E detalhe, todos eles já estão com o Nanite configurado. Continuando com os environments com o landscaping. Você pode ter literalmente milhares de terrenos à sua disposição. Basicamente ele é um plugin que oferece um jeito bem fácil de importar GIS data. Como um landscape único ou até o World Partition dentro da Unreal. GIS é um sistema de informação geográfica. Daí a sigla. Que cria, gerencia, analisa e mapea todos os tipos de dados geográficos de um local. Isso fornece uma base para mapeamento e análise que é usada na ciência em quase todos os setores hoje em dia. Com o plugin você vai poder importar modelos de terrenos digitais com bastante informações. Como a altura dos locais com uma precisão quase perfeita. É um plugin um pouco complexo. Mas depois que você entende dá para fazer cenários bastante reais. Ele é praticamente todo esse é mais mais. Mas também tem alguns blueprints como splines para acelerar a edição dos terrenos. Finalizando mais uma vez para a galera do Artviz. Este asset pack traz para a gente mais de 250 meshes únicos de ótima qualidade. Com texturas que vão até 4K. O pack é completamente modular. E ainda tem 70 blueprints e splines para aumentar a produtividade na construção de cenários desse tipo. É isso. Não deixe de dar uma passada lá no launch da Epic Games e adquiram esses produtos. Eles podem ser bastante úteis futuramente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Até o próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Amém.